O que a gente quer é ver você de Chevrolet, Vale Sul, excelência em Chevrolet 3819900 A boa notícia é que o desafio custe o que custar da linha 0km da Vale Sul Chevrolet aqui de São José dos Pinhais se estendeu para o pátio de seminovos. Isso significa que essa semana tem condição especialíssima no pátio e aqui só tem coisa boa, né Edson? Olha, nesse pátio só entra carro bom. Então se você está pensando em comprar um seminovo, está procurando, pode parar de procurar. Não perca tempo, toda a linha, multimarcas, a pronta entrega com condições diferenciadas. E olha, carro bom, carro revisado, carro preparado para você montar e viajar. E com garantia que é o mais importante, vamos falar de Celta então, 2010? Olha, Celta Spirit 2010 por apenas R$ 20.300,00 por limpador, desbaçador, o carro está novo. Esse carro merece a sua garagem. Gol 1.0, 4 portos 2007 também com ar quente, limpador traseiro por apenas R$ 17.900,00. Olha, carro bom, carro revisado. E preço bom também, né? Gostei. O endereço de vocês? Avenida das Torres, R$ 1440,00, o telefone é 3081-9900. Pode entrar no site também. Isso, entra lá. Vale Sulchevrolet.com.br. O seu seminovo está na Vale Sul. Aproveita.